Tô simbora Já tem até rodinha, querendo Tô sentindo, tô sentindo o movimento circular Tô sentindo É a gira chegando Eita, então Eu fui matando os meus heróis Aos contos como se já não tivesse Tenho uma lição Eu sou uma contradição E corre o que não vai fazer Tô sentindo, tô sentindo Eu quis me perder por aí E o mundo perdeu a cabeça E o mundo dá só mil horas Não são só mil horas Só cantando as filhas Só cantando as coisas que eu Eu dou Sempre o mundo dá de mim E ser só Se é que o poder se me derrubar E se eu derrubar E se eu derrubar E se eu derrubar Eu vou me despedaçar O que eu derrubar Eu vou me despedaçar E se eu derrubar Amém. Amém. Esse movimento circular, a ciranda, o que quer que seja, esse movimento não horizontal, que junta as pessoas, na confiança da dança, no meio desse furdunço. Então é o seguinte, eu quero ver abrir aí. Abre, abre, abre. Quem tiver na pilha, quem tiver afim, abre o maior espaço que puder. Porque no quatro, a gente vai se juntar numa coisa só. Todo mundo se cuidando, todo mundo no afeto, todo mundo no amor, na energia da gíria da roda. Beleza? Então prepara, abre, abre, prepara, prepara, vai decolar. Vem! Um, dois, três, quatro! Tchau. E aí, tchau. Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe!